Salve rapaz Meu carro parece que parou Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do Youtube Rapaz, o cara tá teleportando Seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do Youtube, rapaziada O negócio é o seguinte O negócio é o seguinte Eu vou apostar uma corrida agora valendo chave com a chave Meu carro naquele carro Quem ganhar leva o carro do outro A gente tá vindo aqui na mecânica Dar um talento nos carros Para poder fazer Isso daí Para poder fazer essa corrida, sabe? Eu tô acordando menos Deixa eu conferir se meu carro tá full Aqui tá Aqui tá Aqui tá Aqui tá Salve mecânico Tem como arrumar esse carro e aquele carro Agora Os dois Quanto que fica os dois aí Pra você Quatro mil Qual que é o passaporte? Ô Luna 718 Ô Luna, já volto aí, tá? Não, Pide Não, já volto rapidinho Vou nesse chamado aí Mohanque Mohanque Isso, Mohanque Tá, pague aí, Mohanque Dinheiro na mão Calcinha no chão Que é isso? Arruma esse e o vermelho Que agora ela vai postar uma corrida, mano Que é isso, rapaz? Mas não é qualquer corrida não, meu parceiro É corrida valendo chave na chave Eita, bagulho Tá doido Tá feio Tá feio É palavra de homem aqui, entendeu, cara? Perdeu, pagou É disso aí que eu acho maneiro Você entendeu? O trem aqui vai ficar doido Ficar muito doido Eu acho que eu vou fazer até uma aposta de cima disso aí, hein, cara Pode fazer Nós vai vir aqui e falar Nós vai vir aqui e passar a chave e boto na sua frente ainda Isso aí, isso aí Eu sou testemunha É palavra de homem no bagulho Não, ó É, gostando desse carro Não, o bagulho vai ficar doido E você acha que eu não gosto do meu? Você acha que o tanto que eu trabalhei Eu vendi sabonete durante décadas Pra poder comprar esse carro? Isso aí Acho que esse aqui foi o meu primeiro, cara Ó, quero ver, hein Nós vamos lá agora Vamos lá Vem a palavra de homem Vem a palavra de homem aqui, meu mano Você quer marcar? Pera, pera, pera Ó, eu acho assim Acho bom a gente pegar uma reta Não sabe aquela reta? Então, é isso que eu marquei aqui, né? E a rodear ela A rodear ela tudo O que você acha que não é mais fácil? A rodear tudo? Não, não Porque aí a minha mente não aguenta Cadê? Vamos lá, vamos indo lá Vou ir sem bater o meu veículo Tentar ir Tentar ir sem estragar meu carro, mano Cara, se eu perder meu boçante, mano Vou ficar Triste, né? Ficar triste Vou ficar bem triste Ixi Eu, hein Ficar triste 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 e aí meu parceiro que fala para mim já salvou chefe o cara do carro tá saindo agora aí e eu não sei não cara cara eu queria pedir um favor favor eu vou apostar uma corrida com cara ali valendo chave na chave se eu perder o meu carro para ele se ele ganhar ele dá o carro dele para mim eu preciso alguém para levantar a mão para dar a partida alguém tem interesse só de levantar a mão o negócio é de homem o negócio é sério é só levantar a mão tá beleza bora se quiser acompanhar vai pagar quanto pô mano é só levantar a mão mano o bagulho já tá valendo um carro não é mais aí aí mas o cara tá acelerado em o cara tá acelerado eu acho que o cara já passou por aqui gente eu vi ele passando e é bom que ele chega primeiro o mano a largada vai ser a 3 km aqui km daqui tem problema não né foi a largada vai ser a 3 km daqui tem algum problema agora rápido agora e vamos ver quanto meu carro vai pegar aqui acho que nem 200 vai chegar mano esse carro aqui não corre muito não mano agora o carro do cara tem cara de que que ele vai ficar corre mais e eu colega faz seguinte entra no meu carro e marca localização para eu já ir lá na frente já mano eu acho que outro cara vai estar lá a gente entra aí eu acho que ele vai estar lá já esperando o show é e aí e aí e aí e aí e aí e aí e o bora rapaz eu sei lá em alguma coisa tem alguma coisa tem aí e aí e aí e aí e aí e aí mano ele vem ele vem aí para dar a tá ligado tipo ele vai ficar na frente não não ele vai ficar na frente assim vai levantar a mão na hora levantar a mão largada a corrida vai ser até na onde eu marquei aqui no mapa entra no seu carro lá pronto essa aí no meu o meu carro é mais rápido eu vou chegar lá na frente ainda não é mas mas a ideia era ele tipo assim ele levanta a mão tá ligado para nós vai ser longa eu vou abrir a mão tá ligado não é uns dois carros só entra aí entra aí no meu carro aí marca a localização ele vai marcar aqui também eu tô eu tô fazendo sinal aqui para os cara passar corrida e pode sair da rádio aqui peraí os caras vão passar aqui lá no final e ela poderia ser poderia ser daqui lá na frente né mano é uma corrida valeu no carro poderia ser maior não mas é porque se chegar nesse idade ou casa aí já não aguenta mais tá ligado minha mente não sabe aí então bora é localizações até onde no posto é o que é um na verdade só tá aí marcado aí eu só marquei então bora até a primeira garagem até a primeira garagem na reta será que aguenta até a primeira garagem na reta entendeu é tipo assim minha mente ela é oito giga de ram então chegar nesse idade chegou a minha e aí tá ligado meu eu não eu não sei porque o meu é 32 então a minha oito tá devendo tá marcado mano bora até no posto e aí eu não entendi eu marquei até a primeira garagem são 4 km a tá fechou cidade já é fechou vou ficar na ponta do asfalto ali você sai do carro aí se dá largado você deu seu carro e vai lá para frente o que frio gente é o que que eu fui arrumar é o ai cara não tá como assim normal ou é tá muito colado se eles vão me atrapalhar como assim normal ó e como assim não tá normal cara isso aí tá reto o nome é tua pela hein velho calma aí calma aí se eu fizer assim vocês vão entendeu Oi como assim não tô sabendo não então tem um vizinho mas assim não 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 usa tá não não vale burro nem sei que parada é essa mas tudo bem já não sei mesmo né mas é depois sem ser deixa eu ir do outro lado da pista aqui e aí e aí e aí e aí e ai meu deus ai meu deus ai sai na frente sai na frente ai que isso cara o cara ficou para trás cara eu tô tenso não posso comemorar nada gente ai meu deus não posso comemorar nada ai não acabou ainda corrida caraca eu jurava que eu ia perder mano eu vim disposto a perder sabia eu vim disposto a perder essa corrida deus mil o o é e é para ganhar e eu quero cara daqui a pouco eu tô chegando ai ai cara meu coração ai meu coração doeu tá lagado né é ai cara 10 minutos em um minuto já chegou ai meu carro não bateu em você não né ai cara não bateu não ai cara meu coração saiu pelas bocas agora meu deus do céu uma corrida mesmo ou três ah vou querer uma né foi que deve ter comentado isso antes aí o galerinha foi foi bom jogar é jogar com vocês voos aí valeu é nóis mano toma junto valeu pelo comparecimento aí um carro bom pra gente com pé é o skyline vocês viram a velocidade que teve né esse aí ah não mas a gente esse aí não pode passar a chave na chave né a vida mas é um carro para se divertir também isso aí é coisa boa é nóis cara meu coração saiu pela boca mano que isso eu fiquei muito preocupado medo de capotar o carro medo de virar eu fiquei com medo de virar naquela curva e você tá devagar falei cara eu vou capotar e vai me passar eu fiquei nervoso cara ai meu deus capotando aonde eu vi que você só empinando o carro eu falei caraca o carro do cara empina vai soltar nitro fiquei preocupado então vai perder meu carro né e aí cara como que vai ficar agora agora vamos lá passar né o nome é cara é complicado você tem outros carros tem uns carrinhos aí tá na hora que eu tenta te acompanhar o fps ia para 16 eu craxava causou bem um pouquinho e cara é complicado cara e agora a gente perdeu mano mas eu não perdi eu ganhei um carro na aposta rapaz ó gente ele perdeu gente aposta é aposta cara eu fiquei meio com dó falar a verdade para vocês mas se eu perdesse eu ia passar meu carro para ele eu vim disposto a perder meu carro eu vim disposto a perder meu carro não tô mentindo para vocês não vim disposto a perder meu carro ahn deixa eu ver aqui será é pelo comando calma aí já procurei pelo e-mail já tá não sei não vai chamar algum deus não é vou vou também vou aqui para repostar fechou ai meu deus minha mão tá gelada ufa será que não é no cartório não eu vou abrir um ticket beleza tem um anáter será acho que não no cartório não acho que alguma coisa vhs acho que tem que dar barra vhs o nome do carro aí espaço tá só deixa eu confirmar o que você escreveu errado deu barra antes o valor aí ó não chegou nada certeza certeza tô mandou certinho o nome do carro meu id 211 aí ó apareceu apareceu mano deixa eu falar é eu vim disposto a passar o carro para você tá vim disposto a perder se eu perder se eu ia passar o carro para você se você me falar que você não tem nenhum carro mano eu devolvo para você você fala que não tem nenhum carro cheguei eu ia pagar 20 mil para tirar ele do seguro calma aí você tem 20 mil aí não qual que é a sua transferência é 58327 vou mandar 200 mil para o cara mano 58327 gergon sim sim tem um robô aqui também ah mano tu tem um carrão mano top tem um robô aqui também mas também tá no seguro aí já consegue tirar eles do seguro né já consegue tirar eles do seguro já consegue tirar eles do seguro será que tira os dois? tira tira aí você tira um tira outro é 50 mil cada né não 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 é 20 mil cada tira eu tirei só o R34 só mas é tem um mais uma tem aquele lá também ah tu tá bem mano olha só essa nave aí essa barca e tem mais esse daqui é um cívico só que eu não tô nele ainda Aí, esse aí é show, mano Tem na concessionária? Mais tem, acho que tem E tem mais esse daqui Caraca Ah, tu tá bem de situação, mano É, mas esse daí acho que foi o meu primeiro, mano Coisa boa Ei, quando você estiver disposto A fazer outra corrida Valendo ele de volta, a gente faz, tá? Beleza, mano Fechou? Só me procurar aí Eu tô em qualquer lugar, em qualquer momento Você vai me achar Seu RG é baixinho, né? 211, é Tô aí já tem dois anos Sem portão na cidade, então, né? Hã? Sem portão na cidade, então, né? Sou nada, cara Eu tô aí só cortindo a vida Eu não trabalho em lugar nenhum, não Hum, entendi Meu parceiro, parabéns pela sua atitude E aí de ser honesto, tá? Beleza, mano Prezado, toma aí Beleza Vem com o meu carro pra ir embora aqui Valeu, irmão Tamo junto É, gente Ganha a corrida Pessoal, eu vim disposto A dar o carro pra ele se eu perdesse, tá? Eu vim disposto a dar o carro pra ele Se ele ganhasse, eu ia dar meu carro pra ele Então, tipo assim Eu perguntei se ele não tinha outro carro Ele tem bastante carro Então, RP, RP, mano Ganhei É isso Ele que postou Fechou? Rapaziada Dê seu like Se inscreve no canal Compartilha pra aquele amigo Se você curte Se você quiser postar valendo um carro, mano Só cola em mim que nós tira um racha Fechou? Tamo junto Fechou?